Fala galera, aqui estamos nós no aeroporto de Cartagena para mais um voo, dessa vez a gente vai para São Andrés, que dizem que é o paraíso caribenho e o barato, pelo menos comparado a outras ilhas aí, vamos lá descobrir, dá um controle para entrar no aeroporto, só estão deixando de entrar na hora do embarque, não dá para entrar e ficar enrolando lá dentro. Os próximos voos saindo, o nosso é o das 9h33. A gente está voando pela Wingo, que é uma low cost, uma baixo custo aqui da Colômbia, e essa é uma baixo custo de verdade mesmo, não inclui bagagem, nem bagagem de pôr em cima, inclui, a gente só pode pôr embaixo do banco as mochilas. Olha que massa, tem um Itaú ali atrás, um caixa eletrônico. Aqui mais um controle de passaporte e passagem e lá dentro o raio-x. E a passagem até lá custou quanto? Custou 60 para ir e 80 para voltar, só que além da passagem você tem que pagar a taxa de turismo para a ilha, que custa 120 mil. Por pessoa. Por pessoa. Agora a gente está aqui dando um jeito nas mochilas para passar como mala de mão, porque a gente não quer despachar porque é caro. Aí o tamanho ali que mostra que permite a mala de mão é bem pequeno, tem que dar uma forma reorganizada. Senão a gente vai ter que vestir nossas roupas. É. Cara de caribe esse aeroporto, né? É, eu ia falar, você passa a porta de abordagem e vem no jardim. Aqui antes de embarcar rola uma revista corporal. Mulher faz revista em mulher e homem, faz revista em homem. Ah, palpado? Será que eles não confiam na segurança do raio-x? Pois é. Olha o carinha do avião se preparando para nos levar ao paraíso. E a gente vai longe, não vai do outro lado. A gente não comprou cadeira juntas. Conseguimos ir juntos. Ninguém sentou aqui na janela e a Michele veio para cá. Aqui aparentemente eles falam inglês e falam espanhol. Aí você vê a placa assim ó, tem coisas escritas escritas nos dois idiomas. Então sejam bem-vindos a San Andrés. Já faz um tempo que a gente tá viajando pelo caribe, mas era um caribe assim, né? Mais para locais assim, para o povo colombiano ir num fim de semana ou de férias. Mas esse aqui é aquele caribe que você imagina mesmo, aquele caribe das revistas de viagem, de turismo. Pelo menos é o que a gente imagina e espera. É, a gente tá bem aqui ó, no meio ó. Para ter ideia, a gente tá bem aqui ó. Tamo inclusive mais perto da Nicarágua do que da Colômbia. E aqui acabou ganhando a fama de ser um caribe barato, né? Um caribe mais acessível pelo menos. Vocês podem ver a cara da cidade, ela não é uma cidade luxuosa. O aeroporto fica aqui atrás e você vai caminhando para o centro e no centro já tem uma praia. Aqui perto, sei lá, um quilômetro daqui já tem uma praia que dizem ser paradisíaca. Então, é um lugar bem simples, bem fácil de você andar. Você não precisa ficar contratando necessariamente tour ou ficar em resort. Embora haja opção também de você fazer tours aqui, fazer passeio, fazer mergulho, tem tudo. A gente vai a pé para o nosso hotel e vamos mostrar aqui os preços, né? Para quem tem curiosidade, assim, acho que a passagem aérea é o que pesa. No caso, nós gastamos dois mil e duzentos por pessoa, né? Nas passagem de ida e volta para a Colômbia. E daí da Colômbia, aí você pode pegar de Bogotá, de Medellín, de Cartagena, voo para a ilha. Aí, nas passagens da ilha, a gente gastou sessenta mil para vir e oitenta mil no voo de volta. Ou ao contrário, não sei. Mas, se você conseguir comprar adiantado na promoção, você vai gastar sessenta mil. A gente nem comprou tão adiantado. A gente comprou quando já estava aqui na Colômbia. Comprou, sei lá, com duas semanas de antecedência. E aí, como quem vem do Brasil já vem com data certinha, geralmente de férias, aí consegue passar até com preço melhor que a gente, se duvidar, sei lá. Se bem que a gente pagou muito barato. Aí é bom olhar no site da Wingo e da Viva Colombia, que são as duas empresas mais baratas aqui. Tem a Vianca também. Tem, acho que é a Latam, voa para cá. E talvez você encontre promoção nelas, mas deem uma olhada nessas duas outras, porque elas geralmente não aparecem aí quando você faz a busca no Google Flight, nesses sites aí. E fora isso, você tem que pagar mais cento e vinte mil para entrar na ilha, que é uma taxa ambiental, eu acho, não sei. Então, totalizando tudo de voo e de taxa, vai dar isso aqui. E aí, bom, agora vamos para o hotel, a gente vai mostrando aí quanto gastou de hotel, de comida. Hoje a gente vai mostrar mais como é a cidade, a prainha aqui perto. E nos outros dias a gente faz uns passeios por aqui também, para mostrar. Aqui, né, além de ser aquele Caribe das praias paradisíacas e tal, também é o Caribe que às vezes a gente vê na televisão que tem furacão. Então, fiquem atentos à época que vierem para cá para evitar essa época de furacões, que não sei quando é, mas a gente escreve aí. Inclusive, as pessoas que costumam vir para São Andrés fazem um passeio também, que é para a ilha de Providência, que é uma outra ilha aqui. E essa ilha agora a gente não pode ir, porque ela foi completamente devastada por um furacão que teve no ano passado. É uma pena, porque dizem que lá é bem bonito. E também é o Caribe dos piratas. Dizem, inclusive, que tem uma cova de um pirata aqui que ele escondia os tesouros. Bom, essa história provavelmente é mais uma historinha para atrair turista, né, mas é fato que já teve piratas que passaram por essa ilha aqui, por essa região. Mas depois a gente conta melhor essa história e tenta visitar essa cova aí para ver qual é. Nosso hotel vai ser esse aqui e tá rolando bem um culto agora na hora que a gente tá chegando. Acho que é uma igreja improvisada. Ó, o nosso quarto é esse, ó. Tem cama, ar-condicionado, tem uma cozinha particular e tem banheiro e uma geladeira. Esse aqui custou R$ 756 mil para sete dias. A gente vai passar sete dias aqui. Ou seja, por dia fica isso aqui. E é legal que eles dão um garrafão de 20 litros, ó. A gente às vezes gasta muito com água, né, porque a água aqui não é potável e aí às vezes metem a faca nas garrafinhas. Não sabemos como é aqui na tia, mas aqui no geral a água que sai da torneira, que sai do banho, ela é salobra. Então a gente vai ficar com os cabelos sete dias meio bagunçados se aqui for assim. Provavelmente é, eu vi que até nos luxuosos é assim. Comprando a nossa água. Seis mil, uma água. Eu queria levar a água, mas o Renan não quer deixar, acha que eu sou fraco? Eu que sou. Bom, agora vamos procurar um supermercado aqui para comprar comida, porque a mãe do hotel falou que hoje é domingo, então uma e meia fecha tudo. A gente até deu sorte que o nosso voo adiantou, porque ia sair às onze e chegar aqui por volta das duas. Eles mandaram mensagem que tinha adiantado para as nove e ia chegar às onze. Aqui a ilha é relativamente grande, assim, não dá para você andar tudo a pé. Aí o que os turistas fazem é alugar esses carrinhos, eles chamam de carrinho de golfe. Não sei se é de golfe ou não. Achamos aqui um supermercado aberto para a gente comprar uns negócios para janta, é capaz que para almoço também. E achamos espaguete sabor chouriço. Será que é bom? É levar um. É, não sei se compensa. A gente estava com medo do supermercado aqui, que fosse ser muito caro, mas no geral está mais barato que lá no resto da Colômbia. Acho que é porque aqui é a zona livre de imposto. A ilha inteira, pelo que a gente leva, é um grande Dutch Free. Bebida alcoólica aqui está bem barata. Não que a gente vá comprar, a gente só está contando. Feito, agora vamos ver como se almoça por aqui. Vamos ver o Don Pancho. Ó, tem uns pratos aqui a partir de 12 mil. A gente pediu uma costela. Vamos ver como é. Na Colômbia existe a regra, não importa o calor, sempre vai ser a sopinha de entrada. Deve estar fazendo, sei lá, uns 40 graus agora, mas a sopinha está aqui. Ah, vocês viram? A Renan fez a barba, ó. Ó, o prato e ainda vem esse negócio de suco. Só para vocês terem uma ideia da nossa localização. A gente almoçou aqui. Ali já é a praia, no final dessa rua. E nessa rua aqui já é a nossa casa. É tudo bem pertinho. Ele está fazendo tudo a pé e você sabe que a gente anda muito, mas aqui não está precisando não. Bom, galera, agora finalmente vamos lá conhecer essa praia. Vamos ver se esse Caribe é tudo isso mesmo ou se é uma farsa. Bem-vindos ao Mar das Sete Cores. E aí, está azul o suficiente para você? Tá. Lembrando que essa aqui é a prainha do centro, né? A praia mais popular aqui, a mais fácil de chegar. Esses matinhos aqui na areia são sargaços. Eles são um problema aqui no Caribe também. A gente já foi em praia, assim, mais no México ali, que era muito bonito, mas era cheio deles, desses matos. Não dava nem para entrar. Aqui não tem, tem uns pouco seco na areia. Não sei se o pessoal limpa ou se não há época ou se aqui não tem tanto, mas não atrapalha. Lá na frente tem um calçadão. Bom, antes de entrar na água, vamos dar uma olhada como é o centrinho ali. É, a galerinha se enterrando na areia. Aqui tem bastante sargaço, olha ali no canto. Aí fica ruim mesmo. Você toma banho nesses matos e eles ficam coçando a pele da alergia, assim. Mas o molequinho ali não tem medo, olha. Olha o anúncio no idioma doido aqui. Não sei se é o inglês caribenho, olha. Aqui, até por conta da presença aí dos piratas ingleses mesmo e corsários e navegadores, que não tinha nada a ver com pirataria. Acabou que muita gente fala inglês. Falam inglês que lembra um pouco assim o inglês do Bob Marley. Um sotaque bem forte. Acho que chegamos na parte chique do centro. Acho que é uma balada aí. Não deve estar funcionando. Falou uma comida de rua aí. Chegamos numa outra partinha aqui da praia. A gente descobriu que ali é uma ilha que faz passeio. A gente vai ver se vai lá. Aqui tem os barcos que levam pra lá. Ali tem um hotel grande. E aqui atrás é legal porque tem umas sombras, olha. O pessoal fica aleatório jogado nas sombras. Tá legal. Não tá todo mundo obrigatoriamente em cadeira. É grande areia, né? Olha que bacana a galerinha ali, ó. Trazendo a senhorinha na cadeira de roda pra dar um mergulho. A praia é... Quente essa água não tá. Não. Vem. Transparente a água não é não, ó. Essa praia aqui não é muito boa pra fazer snorkel. Mas diz que tem outras aí que são. Mas hoje a gente vai curtir essa aqui mesmo. E o aeroporto fica bem aqui, ó. Vamos ver se a gente dá sorte de ver algum avião saindo. E apareceu até um cisne aqui na praia. É um cisne isso aí, né amor? Tá muito com cara de praia que a galera daqui mesmo vem hoje, sabe? Não tá com cara daquela praia que as pessoas saíram e se programaram, sei lá. Tá com cara de praia de local, assim. Tipo praia grande em São Paulo. Não é aquele Caribe que você vai encontrar o Brad Pitt aqui, né? Tomando vinha colada. É. Meu Deus, tá se aproximando o cisne. E é um carinha que tá no cisne. Meu. A galerona aqui vindo por si um fim de tarde na praia. A gente vai tá precisando comprar nosso isopor também. É. É. Bom, galera. Então é isso. A ideia do vídeo de hoje era só dar uma ideia de como é São Andrés. Porque a gente já tinha pesquisado daqui, já tinha visto foto, mas... Não tinha ideia assim de como era, se tinha praia perto, se tinha só pra fazer tour. E... É assim. A gente hoje aqui fez tudo na cidadinha a pé. E nos próximos vídeos a gente sai pra fazer os passeios por aí. E conhecer o restante da ilha. Então... Até a próxima!